E aí pessoal, aqui é o Davin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Final Fantasy VIII. Antes de mais nada, deixa aquele like e se inscreva no canal. Bom, no vídeo anterior, nós encerramos o terceiro disco com o Safer sequestrando Rinoa. Então vamos atrás deles. Por aqui, onde derrotamos o Mobile Type VIII. Subindo por essas escadas. E aqui logo acima tem um Draw. Irei apenas mostrar. E é um Draw de Break. Completamente inútil. A essa hora do jogo. E vamos apenas subir. Olha só. Que bacana. Estamos indo diretamente para a câmera de Adele. Uma olhada aqui. Beleza. Todos no jeito. Coloquei Muggy. Apenas isso. Não quero roubar. Safer. Pare. Por favor. Rinoa. Safer, não. Rinoa e Adele. As feiticeiras unidas. Veja só isso. E ele joga a Rinoa para cima da feiticeira Adele. Praticamente. E o selo, enfim, é quebrado. Adele sai de sua câmera de prisão. E se une a Rinoa. Se fundiu. As duas. E bora para o pau. Rinoa bem no meio de Adele. Tenham cuidado com isso. Temos de salvar Rinoa. Ataquem apenas Adele. E é isso que nós vamos fazer. Muggy. Em Adele. Olha. O draw de Adele. Nada demais. Rinoa tem regem. Vamos usar na Rinoa. Porque Adele fica absorvendo o HP de Rinoa. E se Rinoa morrer. Já era, né? E ela ataca de vários. Ataques mágicos. Meteor. Flare. Última. Sem dó nem piedade. Alto Shell aí nos protegendo. E aqui um regenzinho na Rinoa. Qualquer coisa pode usar. Recover. Discoal em Rinoa também. Ah. Rouba aí, Zel. Ainda não. E o Zel só dando crítico. Isso tem muito a ver com o Luke. Certo? Por isso é bom ter todas as junções. Vai, Zel. Rouba aí. Ainda não? Ela é meio chatinha de roubar mesmo. E toda hora lança uma magia diferente. Acabou de absorver mais esse HP da Rinoa. Ao Flare. Pra quem nunca viu as magias aí, né? Nem preciso mostrar. Shellzinho. Shellzinho. Pou, pou. Ainda não. Qualquer coisa. Preenche o HP de Adele também se precisar. Quake. Isso vamos absorver. Esse lag aí é do jogo, pessoal. Não é do emulador não, viu? Ok. Pou, pou. Samanta. Sou. Isso aí. Inter errado. Usa um Meltdown. Quebrar sua defesa. E finalizar a batalha. Sem encostar na Rinoa. Não usem Limit Break. Pode ser perigoso. Só batem no Adele. Olha a última aí. Muito bonita. Melhor. Do que a última de Final Fantasy VII, né? Parece mais uma bomba atômica lá. Com aquele barulhinho enjoado. Mesmo assim. Essa é metade do dano. Pou. Pronto. Fim de batalha. Tranquilo. Também estamos muito poderosos. Então, pessoal. Se quiserem roubar. Samanta. Sou o Robin. Porque ele não dropa, né? Ela. Não dropa. Sei lá. Ele. Ela. Adele. Enfim. O que será agora? Rinoa parece que se livrou. Tudo conforme o plano em que o senhor Laguna nos disse. Elone, agora é a sua chance. E ela retira a Rinoa. E a peticeira vaza. Certo, Elone. Traga a Rinoa de volta. Rinoa voltou ao seu corpo. Laguna. Boa, garota. Eu estava dentro de Adel. Da jovem Adel. O Timestre está dentro da Adel. Exatamente como ela queria. Certo. Confronto é agora, pessoal. Compreensão do tempo está para começar. Amor, amizade e coragem. Mostrem do que são capazes. Começa não, Laguna. Ainda bem que você foi embora. Começa a falar e não para mais. E como ele disse. Vai começar agora a compreensão do tempo. E vamos ser sugados para dentro. Olha que top. Jogados no ar ao tempo. Várias dimensões parecem, né? Espalhadas. É isso mesmo. Ficou legal essa cena aí. Aí. Para onde devemos ir? Não sabemos. Para a casa da ideia. Bacana. Bacana. Eu irei provavelmente desaparecer. Apenas fique ao meu lado. Eu não deixarei você desaparecer. O Skull, aquele garoto marrento, o nosso herói agora, expressa seus sentimentos ao alto e bom tom. Quem diria, hein? As pessoas mudam. Certo. Estamos viajando no espaço-tempo. Onde vamos cair. Será que conhecemos esse lugar? Ponto de salvamento. E de repente aparecem vários pontos de salvamentos. Várias épocas, né? Jogo salvo. Vamos seguir. O que será agora? Lembram daquela cena? De ideia. Quando a Rinoa chega e tudo mais. Bem parecido. Mas não é a Madrinha Edeia. Uma outra... Enfeiteceira, hein? Olha só. Sorceress. Ela arruma uma risaiada besta. Ela aceita Sleep. Blind, Silence, se não me engano. Mas é de Drain mesmo que nós vamos. E é só bater nela que ela foge. Observem, reparem que toda vez que ela foge e reaparece, vamos para um lugar diferente no mundo. Estávamos em Timber. Estávamos em Timber, agora nas praias, né? Pode ser de Balambia ou Dollet. Estávamos em Timber. Também isso é bastante. Bacana. E está... Vocês podem roubar ela também. Eu tirei o mug. Até porque ela dropa os mesmos itens tão tanto faz roubando ou dropando. E ela desanimassem. A área de treinamento. Ela é fraquinha. Não tem muito a oferecer, não. Florestas congeladas de Trábia. Só mais algumas pancadas. Ela vai mostrar sua verdadeira forma. Vamos ver. Oh! E estamos, então, pessoal, no quarto disco. E, tipo, vai ser bem rápido, viu? Bem rápido. Até porque o último disco é só para finalizar rapidamente o jogo, a nossa jornada. E o nosso detonado brabo. Acho que agora ela se transforma. Ainda não? Aqui é o In Rio, né? Fugiu novamente. Mostre a sua verdadeira face. Agora vai. Finalmente. Uma criatura totalmente estranha. Quero nem saber. Vai ter uma pancada. Resenha para atacar. Protect na veia. Vou quebrar a defesa dela. Se aceitar de primeira, já era. Pronto. Mudou de cor. Porque funcionou 100%. Demora para soltar um ataque, olha. Ah, por favor. Toma aí, ó. Fica esperto. É só isso. Tem muita coisa, não. Tomar a cepada. Passou uma coisa mais interessante. E olha que estamos no level 100, onde deveria ser muito mais difíceis as coisas. Mas, pelo que estamos vendo, nada demais. Pô. Acabou. E tem Drow de Flare e Role para quem ainda não tem. Aproveitem. É isso. Dá nem emoção. Pior que se vir no level abaixo, mais fraco é o chefe. Então não adianta muito, né? Melhor vir brabo para encontrar eles brabo também, mas surgiu muito efeito, não. E as pedras aí, né? Flare, Mature, Role. Isso aí. E agora, estamos sim. A casa de ideia da madrinha. Orfanato. Vamos para a praia, né? Por aqui. Olha o farol. Pessoal da CID Branca. CIDs do futuro. Continuamos lutando através das gerações. Castelo de Ultimécia. Tipo, Castelvânia, né? Lembrou, lembrou. Top também. Show. O Renato de Ultimécia. Vamos acabar com ele agora. Seguimos por aqui, ó. Pessoal tudo caído aí, né? Da CID Branca. E por tempos em tempos, sempre houve batalhas contra a feiticeira. Infelizmente, muitas vidas perdidas. E aqui, pessoal, é o caminho para o castelo de Ultimécia. Porém, essas três passagens aqui, portas, que levam a um tempo diferente no nosso mundo. Há um lugar diferente, melhor dizendo. Vamos ver por aqui. Primeiro. Onde será que aqui vai cair? Vamos ver aqui. Aqui perto de... Continente onde está Timber, Delhi City, Wind Hill. Para essas bandas aqui, né? Dolet. Tá. Vamos para a porta do meio. Vejamos. Aqui em Centra? Por aqui mesmo, né? Tá. E por fim, a terceira porta é a que nós queremos ir. Por quê? Porque vamos recuperar a nossa nave Ragnarok. Antes de seguir para o final do jogo, para o castelo de Ultimécia. Estamos aqui. Salvar aqui rapidão. Jogo salvo. E vamos correr lá para a floresta dos Chocobos. Vem por aqui, ó. Seguindo as rochas para não se perderem. E pode ser meio chatinho. Mas também, nada demais. Só seguir aqui, ó. Que vai dar bom. Aqui. Achamos. Achamos. Todas as florestas com este formato arredondado é dos Chocobos. E vamos... Deixa eu falar aqui que esse Chocobinho... Ele te dá uma... Chissal Greens. Mas no fim ele te rouba 600 Gil. Safadinho, né? Vamos montar no Chocobo. Porque precisamos dele para chegar até Ragnarok. Que por sinal está bastante longe. Sem acesso nenhum. Apenas com o Chocobo. Mostrar aqui, ó. Aquele ponto vermelho, logo aqui abaixo, ó. Onde está a nossa nave. Ragnarok. Temos que chegar aqui pela costa. Beleza? Então bora lá. Tem mistério não. É tranquilo. Só segue o pai. Que está tudo certo. Beleza? Pelas águas rasas. Só seguindo aqui, pessoal. Acosta direitinho. Tranquilo demais. Mamão com açúcar. Já estamos aqui nos arredores de Star. E, aliás, eu não comentei. As cidades estão praticamente bloqueadas. Você não consegue fazer nada com elas. Não consegue entrar nada. Nada. Acabou. Se você não fez antes, agora não tem jeito nenhum. Beleza? É tipo uma força que bloqueia as cidades. E, aliás, vamos lá. Ó. Avistou o deserto? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai dar um balãozinho aqui pela esquerda, ó. Ó, ó. Pronto. Acabou. Ali está o deserto que enfrentamos o Jumbo Cactuá. E quebramos aqui, ó. A direita. E vamos entrar naquele local onde nós fizemos várias visitas, né? Durante todo o jogo. Toda a nossa jornada. E aqui... Deixa eu ver. Opa. Errei. Era para ter virado aqui mesmo. Tá bom, tá bom. Ah, sei. Pronto. O deserto. Logo aqui, ó. A nossa Ragnarok. Encostado aqui. Não me perguntem como ela veio parar aqui. Também não sei. E aqui, outra Portal do Tempo, né? É um dos locais que podemos chegar ao Castelo de Ultimécia também. Vamos entrar aqui só para abrir esta porta. Beleza. Se quiser seguir para o castelo. Fique à vontade. Vamos voltar. Por quê? Por quê? Eu disse que nós conseguiríamos de volta todas as nossas cartas raras, refinadas, certo? E é isso que nós vamos fazer neste exato momento. Porque aqui nós matar cobre-monstro pau. Se você fez a quest do Grupo Cici. Só assim. E também a quest da Rainha das Cartas. Não necessariamente precisa da Rainha das Cartas. Mas o Grupo Cici, sim. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Antes de começar. Resgatar nossas cartas novamente. Vamos visitar aqui, ó. Onde o Piet estava, né? Está bem aqui no cantinho. E olhem só quem está por aqui. Exatamente ela. A Rainha das Cartas, pessoal. O Piet sumiu. Vazou. Ela está aqui. Já faz tanto tempo que você deseja me desafiar. Só que agora ela está ignorante. Tipo, você vai jogar com ela. E ela vai simplesmente jogar com todas as regras possíveis. E sem jogo aberto. Para piorar. A mulher está insana. Eu vou aceitar aqui a partida, ó. Permita-me jogar com qualquer regra que eu queira. E dane-se a gente. O negócio está esquisito. Vocês vão ver do que eu estou falando. Morte súbita. Cartas aleatórias. Lados iguais. Somas iguais. Bordas iguais. Elemental. Troca uma. Cadê o jogo aberto? Não tem. É pedrada. Você pode conseguir algumas cartas raras com ela. O que tem a ver com a sua side quest. Mas não. Estou fora. Não jogue com ela. Por quê? Porque temos o Grupo CC para isso. É por isso que é bom a quest do Grupo CC. Eles são mais maleáveis. Mais legal de bom. A Rainha das Cartas vai ser sua última esperança. Caso queiram as cartas raras novamente. Me salvar aqui. Jogo salvo. Vamos entrar na Ragnarok. Então pessoal. Resumindo. Se você fez a quest do Grupo CC. Eles vão estar aqui. Para você jogar. E. Eu venho quebrando as regras. Durante todo o detonado. Todo o jogo. Em cada lugar que eu ia. Eu quebrava as regras. A Chu. Squall. Quists. Chu. Ah. Como estou feliz. A gente fez. Qual? Eu queria que você jogasse cartas com os membros do Grupo CC. E quando eu cheguei aqui. Não havia ninguém. Então começou a maior agitação. O que está acontecendo? Isso é tudo por causa daquela tal de Feiticeiro Timécia? Sim. A compreensão do tempo está começando. Nós devemos encontrar a Ultimécia antes que ela comece a comprimir o tempo. Aqui neste mundo. Hum. Parece bem sério. Vamos lá arrasar com ela. Ah. Squall. Já que os membros do Grupo CC estão todos aqui. Por que você não joga algumas partidas com a gente? Todos nós aprendemos regras de diferentes partes do mundo. E Quists, quer dizer, o mestre das cartas, rei, jogará na câmara de ar. Claro. Certamente. Então beleza, pessoal. Derrota Ultimécia. Apoie vocês 100%. Como eu quebrei todas as regras, então, para mim, vai estar tranquilo aqui. Eu não quero misturar. Vamos insistir aqui até que ela não queira mais misturar as regras. Beleza. Pronto. Agora podemos aceitar. Ela espera um tempo para escolher suas cartas. E a cada membro do Grupo CC... Ó. Jogo aberto e uma. Lindo. Maravilha. A cada membro, ele joga uma carta rara. Diferente. É o que nós queremos. Olha só. Cypher. Beleza, pessoal. Que lindo. Eu gosto quando as coisas dão certo. Vencer aqui rapidão. Partida ganha. You win. Beleza. Conseguimos a nossa primeira carta rara resgatada. Cypher. Vem para o pai. Então é isso, pessoal. Entenderam? Eu quebrei todas as regras durante todo o jogo. Vocês viram. Quem está acompanhando aí o detonado. E tem gente que deixa para fazer isso de última hora. No final do terceiro CD. Aí é aquela canseira de quebrar todas as regras. Ó, o CPI. De quebrar todas as regras de uma vez. É um cansaço. Uma correria. Uma dor de cabeça. Nojento. É paia. Eu não gosto, não. Vamos encarar esse cara aqui agora. Valete. Aham, espera um segundo. Pronto. Essas são as minhas cartas. Joga aí. Joga para o pai. Manda aí. Vamos ver qual vai vir agora. Não. Não quero diretamente. Agora eu quero. Jogo aberto em uma. Isso aí, pessoal. Aquele esquema que eu sempre ensinei aí. Ó. Vamos ver o que ele joga. O Ângelo. Ângela, né? Por favor. Vamos lá. Ok. Partida ganha. Ângelo. Volta. Para o nosso baralho. Entenderam? Então. Não deixem para a última hora. É cansativo. É problema. Dor de cabeça. Uma correria para lá. Uma correria para cá. É que vai ali. Vai aqui. É que joga de novo. Manda card win para lá. Manda card win para cá. É um saco. Deixa essas minas aí por último. Ó. Meu ranking caiu. Não tem problema não. Daqui a pouco eu faço um teste e recupero aí. Tem esse cara aqui também. É o Paus. Então, pessoal. A cada parte. A cada cidade que eu ia. A cada jogador que eu ia. E quebrava as regras. Então, cada um tipo referência a um membro do Cici. Entenderam? Deixa eu escolher aqui. Que beleza. Eu disse, pessoal. Podem refinar as cartas. Fiquem de boa. Confia. Detonada do Pai é brabo. Quistes. Beleza. Vamos recuperar todas. Não tapa. Isso aí. Partida ganha. E é tranquilo, viu? Tranquilo, tranquilo. Só jogo aberto. E uma. Uma é mais do que o suficiente. Por quê? Porque o pessoal. Os membros. Também só jogam uma carta rara. Por partida. É só ela que queremos. Certo? Então, perfeito. Jogo aberto e uma. Perfeito. Então, é isso aí. Ó. Esse cara aqui. É o Coringa. Ele também vende umas coisinhas caso precisem. Certo? E ele é o cara mais chatinho. Porque... Deixa eu dar uma olhada aqui na loja. Tem loja de sucata também, caso não tenha a última arma. Né? Nada demais. Só mostrando aqui mesmo. E deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Vamos lá em Call Shopping. Habilidades Call Shopping. Aqui, pessoal. Faltou duas lojas para mim. É a loja de FH. E a outra loja. Não sei se é de Dellen City. Não tem problema. O que interessa mesmo é as lojas de estar. Veterinária de estar. Livraria de estar. Loja de estar. O resto é resto. Beleza? Só mostrando aqui. Mas se quiser eu completar, é só visitar as lojas de todo mundo e pronto. Nada demais. Voltando aqui. Esse cara... Vou mostrar as regras dele. Lembram que para conseguir a carta da Madrinha Deia, ela tinha... Conseguimos colocar lá jogo aberto. Só que ela tinha cartas aleatórias, somas iguais e lados iguais, né? Eu consegui abolir só somas iguais. Olha só. Jogo aberto, cartas aleatórias e lados iguais. Então, ele está com a regra... Com as regras. Jogamos com a Madrinha Deia. Abandone esse cara. Deixe esse cara para lá. É o único que vocês têm que evitar. E também é o mais inútil. Por quê? Porque o segredo... Deixa eu voltar aqui. O segredo, pessoal... É com as duas moças lá embaixo. Que eu deixei por último. Certo? Então, só aquele cara ali, o Coringa, que vocês devem evitar. Porque tem cartas aleatórias. Horrível. E foquem só nessas duas aqui. Estou mostrando que a maioria, tudo jogo aberto e uma, né? Só aquele carinha lá que tem cartas aleatórias. Nada demais. Bom dia, bom dia. Beleza. Vamos jogar. Ele quer misturar. Ela quer misturar. Não, não misture. As regras de centra. Não. Só insistir aqui que dá super certo. Não. Não. Vamos lá, filhota. Não. Estou fazendo aqui sem cortes, sem nada, para vocês verem como é tranquilo demais, pessoal. A vantagem de se correr o jogo quebrando as regras. Beleza. Pronto. Já foi. Vamos ver que ela lança. Jogou aberto e uma. Maravilha. Ok. Ela jogou a carta do Zéu. Muito bom. Vou ganhar aqui rapidinho. Pronto. Então, pessoal. Não deixe para a última hora quebrar todas as regras. É canseira. E pode acontecer de você confundir aí e piorar a sua situação aqui no Grupo CC. Beleza? É uma dica aí. Caso não façam nada disso, apelem para a Rainha das Cartas. Com aquelas regras horríveis lá. Então, essa é a vantagem de se fazer a quest do Grupo CC. Então, essa mina aqui. Essa mina que é a mina top das cartas. Ela vai te dar todas as cartas com uma velocidade incrível. Ela joga toda hora, a todo momento. Cada partida ela joga uma carta rara, praticamente isso. Jogo aberto e uma. Muito bom. Então, e aquela? Ah, não pode refinar três a cinco cartas raras, não. Nada a ver. Pode refinar, sim. Partida ganha já, né? Beleza. O Gilga mexe. Então, pessoal, você pode refinar das cartas oito, nível oito até nível dez, tranquilamente. Todas. Pode entorrar todas. Pode refinar todas. Não tem problema. Tipo, eu fiz. Aqui, ó. Vou recuperar todas as cartas. Todas. Vou mostrar aqui até agora. Quais eu consegui. Quistes. Zell. Safer. Ângelo. E Gilga mexe. Vou jogar com essa moça aqui até conseguir todas as que nos faltam. Beleza? Tranquilão. Só marca aí. Bora. Ok. Última carta. E por coincidência, é a carta do Squall. Aliás, pessoal, o Sefer, se você jogar contra a carta do Squall, nenhuma derrota a outra, hein? Interessante, né? São iguais, ó. Agora, essa aqui eu vou deixar a partida rolar. É a última partida, né? Vejamos aqui. Muita calma nessa hora. Ok. Jogo mal demais. Jogo mal demais. Tá. Sorte minha. Ok. Carta do Squall ganha. Então, conseguimos todas as cartas raras. Viram, pessoal? É isso aí. A gente sabe o que tá fazendo. E tem gente que tem medinho de ficar refirando carta rara. Ah, não. Não sei o quê. Não sei o quê. Nada a ver. Pode refirar à vontade. Olha. Todas as cartas. Nível 1, nível 2, nível 3. Nível 5. Olha. Não refine Pupu. Ela é a única que você não pode recuperar com ninguém. Ainda as cartas, nem Grupo de Si. Ninguém. Todas as cartas. Nível 8. Recuperamos todas. Que maravilha, ó. E eu posso novamente refiná-las e ganhá-las. Refiná-las e ganhá-las. E é isso que eu vou fazer. Vou refinar todas novamente. Vou ganhar todas novamente. E ficar nesse processo aí até eu ficar satisfeito com as habilidades que eu quero. Tanto para os GFs, personagens e status. Beleza? Deixa eu mostrar aqui melhor. Vamos lá em Card Mode. Aqui. Vou refinar Squall de novo. Safer. Edeia. Rinoa. Zell. Irvine. Quit Self. Laguna. Kills. Ward. Vou refinar todas as cartas novamente. E ganhá-las novamente. Quantas vezes eu quiser. E aí eu vou customizar os meus GFs. Os meus personagens. Novamente. Dar uma repaginada. Uma reorganizada. Vou subir status de Strength Força. Os outros eu não vou subir. Certo? Porque é doído. Aí quando eu tiver tudo perfeito, tudo certo, eu vou mostrar como eu fiz. Beleza? Vou ficar aqui umas horas. Umas 8 horas, 10 horas. Porque vai ser canseira, né? Só para mostrar para vocês. Não é necessário para vencer o jogo. Mas para mostrar para vocês que é possível e é meio que tranquilo. Só usa do seu tempo, né? Infelizmente. RPG. Para você evoluir em RPG, você usa de muito tempo. Vou precisar desse final de semana toda. Se eu fizer antes, eu lanço o vídeo antes. Beleza? Então, pessoal. É isso aí. Momentos finais de Final Fantasy VIII. Disco 4. Finalzinho aí do nosso detonado. E eu vou ficar por aqui. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui.